Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo fresquinho aqui no canal. O nosso tema de hoje é... Quais serão as próximas atitudes dele ou dela? Você vai pensar na pessoa e vamos saber quais serão as próximas atitudes dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá bom? Montinho 1, Santa Bárbara. Montinho 2, Santo Antônio. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado, já foi casada, já morou juntos. Opção número 3, São Lázaro. Opção número 4, Santa Sara. Para quem está conhecendo alguém ou já conhece e nunca teve nada sério com essa pessoa. É uma tiragem para várias energias, é uma tiragem temporal, serve para qualquer momento que você for ver esse vídeo, independente da data da postagem, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, às 19 horas de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Muita gente participando, muita gente gostando. Venha você também para o nosso canal Enigma do Oriente. Quero agradecer aos novos inscritos, quero agradecer aos inscritos antigos, e às pessoas que estão compartilhando o vídeo, estão se inscrevendo em massa no canal. Muito obrigado a todos vocês. E vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Quais serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você? Observe o número 1, Santa Bárbara, essa santa maravilhosa. Vamos ver a energia número 1 com a Santa Bárbara. Quais serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos ver, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Pensa nela com amor, com carinho. Viva Santa Bárbara. Vamos ver. Quais serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Mentaliza esse ser humano. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Vamos ver quais serão as próximas atitudes. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1. Quais serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que pensou demais na vida dela e entende que tem muito desejo por você e entende ainda que a história de vocês não acabou. Essa pessoa, ela quer uma relação sólida com você ainda e vejo ela correndo atrás para que isso possa acontecer. É uma pessoa que a energia dela melhorou demais, entendeu? Por isso que ela quer estruturar a vida dela ao seu lado. Essa pessoa hoje, ela está mais consciente do que ela deseja, do que ela quer e do que ela pode fazer. Esse ser humano aqui vai tentar, sim, demonstrar o seu lado conquistador e vem realmente atrás de você para poder corrigir alguma coisa que não está legal, que não estava bem, que levou à separação de vocês, que levou a esse afastamento. Essa pessoa vai agir, tá gente? Com rapidez. Vai ter uma comunicação com você. Vocês vão estar, vocês vão ter a oportunidade de conversar. Essa conversa vai ser uma conversa decisiva. Uma conversa que vem para resolver de uma vez por todas a história de vocês. Essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, não queria saber de você, porém, hoje, hoje, ela refletiu, ela chegou num bom senso, num consenso, que vale a pena te ouvir, que vale a pena tentar mais uma vez. Ela passou por uma reflexão e isso fez com que ela abrisse a mente dela. Porque até então, para muitos de vocês, essa pessoa tinha sumido ou realmente estava se afastando de você de propósito, mesmo você tendo algum tipo de notícia dessa pessoa. Mas esse ser humano está voltando, volta com uma amizade, volta te dando carinho, volta te dando atenção, com a intenção de renovar a vida dela ao seu lado. Ou seja, essa pessoa está mais flexível e vai demonstrar isso para você, vai demonstrar uma energia de equilíbrio, tá? Vocês não conseguem se desapegar porque tem uma energia de relacionamento kármico sim aqui, não dá para dizer que não. Vocês estão muito ligados um ao outro, tá? E vejo que essa pessoa vai ter essa conversa com você, tá? Essa conversa já era para ter acontecido há algum tempo, só que agora chegou o momento. Essa pessoa tem outras opções ou pode estar com alguém, mas eu vejo ela realmente querendo resolver a questão com você, tá? Para quem sabe que esse ser humano tem alguém, eu vejo que essa pessoa não está bem com a pessoa que ela está. Eu vejo que ela está desapegando dessa pessoa aí para poder seguir o caminho dela. Ela quer mudar a vida dela e ela vê em você uma grande oportunidade para que isso aconteça. Porque ela tem um certo arrependimento de não estar com você. Ela que eu falo porque eu me refiro à pessoa e não ao sexo, tá, gente? Se é homem ou se é mulher não importa, eu me refiro à pessoa. E essa pessoa tem um arrependimento de não estar com você. Por isso que mesmo se ela estiver com uma outra pessoa, ela está preste a tomar uma decisão que vai trazer uma grande mudança na vida dela. E sim, e ela está pensando que essa mudança é quem pode ajudá-la a fazer você. Esse ser humano aqui é uma pessoa que entende que o momento é favorável para isso. Para estar de bem com você, essa pessoa acredita que está no caminho certo para alcançar o objetivo dela, que é acolher os frutos com você. A pessoa que sempre se esforçou para poder valorizá-la. Essa pessoa aqui, vejo que ela está muito confiante, que vai ter felicidade com você ainda. Vem um período favorável para vocês estarem juntos. Por mais que essa pessoa estivesse longe de você, o apego dela é muito grande por você, o desejo é muito grande. A sexualidade de vocês era muito boa. E isso está sempre presente na mente dessa pessoa. Existe amor, existe ciúmes, existe uma energia de paixão, existe muitas vezes até uma confusão mental nessa pessoa. Porque ela não queria sentir tantas coisas, não queria lembrar tanto de você, mas lembra. E já que não tem jeito, ela vai voltar para você, porque não consegue tirar você da mente. Essa pessoa quando se afastou, se afastou sentindo amor. Quando ela virou as costas e saiu de perto de você, saiu sentindo amor. Apenas foi pela cabeça dela. Essa pessoa já errou muito por não pensar antes de fazer. Mas o mais importante aqui é que os próximos passos dela haverá um movimento onde ela vai querer um novo ciclo com você, uma renovação, para poder seguir adiante com você e deixar tudo desagradável para trás. Essa pessoa quer uma estabilidade, quer concretizar a felicidade com você. Ou seja, as próximas atitudes desse ser humano com você é uma reaproximação, é uma harmonia. Essa pessoa vai lutar para ter esse amor, vai demonstrar o interesse que você tanto queria, mas aqui só pede para você não ficar remoendo coisas do passado. Esse ser humano vai te procurar para ter uma conversa, mas não é para você ficar falando de problemas, senão a pessoa vai sair correndo de novo, entendeu? Aqui, caso você queira alguma coisa, é zero a zero começar de novo e saber onde vocês erraram para vocês não errarem mais, entendeu? É o que a Santa Bárbara fala. Mas as próximas atitudes dessa pessoa é uma reaproximação porque essa pessoa te ama ainda. independente do tempo que vocês estão longe, é que existe amor. Aí vão ter gente que vai colocar no comentário Ah, mas já tem tanto tempo. Mas a sua ladainha só afasta essa pessoa. Por quê? O universo, gente, entenda de uma vez por todas como funciona o universo, a lei da atração. Se você vibrar falta, falta você vai ter o resto da tua vida. Você tem que vibrar a energia como já tivesse acontecido. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Acabou. Quando você precisa, a energia do eu precisar só vai fazer você ficar precisando o resto da vida. Você tem que entender que você já tem. Se você colocar isso no seu subconsciente, você começa a ter tudo aquilo que você sempre sonhou. Pelo simples fato de você não emanar a energia de precisar ter. Aprendam isso. Salve Santa Bárbara, deixe nos comentários o seu nome, nome da pessoa que você gosta, faça os seus pedidos com fé para você realizá-los, tá? Aqui, gente, eu não vendo sonhos, eu vendo a realidade. Estou te falando da forma que é. Eu não sou dono da razão, mas os meus guias me ensinaram assim, tá bom? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, tá? Por vídeo chamadas, gravações de vídeo chamada, gravações de vídeo, gravações de áudio, pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Bom, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva, e vamos para a segunda opção, Santo Antônio. Vamos ver com o Santo Antônio. Santo Antônio, maravilhoso, né? Vamos ver as próximas atitudes dele ou dela. Lembrando que a opção número dois também são para pessoas que já foram casadas, casados, já moraram juntos, estão juntos. Vamos ver qual será, ou qual serão, as próximas atitudes dessa pessoa. Mentaliza, por favor. Viva Santo Antônio. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Salve Santo Antônio. Próximas atitudes. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos ajeitar aqui. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Então, pessoal, que escolheu o número dois aqui, quais são as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Bom, esse ser humano aqui, posso falar para você que está carregando o mundo nas costas, tá? Essa pessoa aqui, ela pensa em largar tudo e seguir em frente. longe de você está tudo um M, para vocês poderem entender. Depois que essa pessoa se separou de você, tudo desandou, tá? Então, ela está carregando o mundo nas costas. Por isso que vocês realmente não estão tendo notícias desse ser humano. Essa pessoa aqui, ela está com a vida toda parada, está com falta de clareza e não consegue te esquecer. Simplesmente assim. Essa pessoa está apanhando da vida. Você pode achar que essa pessoa está muito bem, que está tudo maravilhoso, não está, gente. Essa pessoa aqui, ela vem de uma imagem falsa. Essa pessoa está estagnada, está sofrendo, está querendo mudar de vida, está querendo sair desse sofrimento, não consegue dar certo com ninguém e com isso a sua presença é muito forte na vida dessa pessoa ainda. Esse ser humano aqui, o que está acontecendo com essa pessoa no momento é o seguinte, você vai saber de algum tipo de notícia, muitos de vocês até sabem, né? Que essa pessoa está passando por problemas inesperados, muitas dessas pessoas que vocês trouxeram na mesa de jogo estão passando até por depressão ou estão saindo de uma depressão, estão passando por momentos difíceis. A espiritualidade fez a cobrança por tudo aquilo que esse ser humano te fez, tá? Essa pessoa hoje ela está começando a mudar o ponto de vista da vida dela porque ela entende que precisa conversar com você para poder ter uma oportunidade de entender tudo o que está acontecendo. Essa pessoa pretende te pedir desculpa, tá? A espiritualidade vai fazer essa pessoa te pedir perdão, te pedir desculpa e essa pessoa volta para os seus caminhos aonde ela vai conseguir crescer novamente. Vem aí uma oportunidade para vocês terem uma conversa e essa conversa vai ser muito boa para vocês. Depois dessa conversa esse ser humano começa a mudar a vida dela. Aí ela sai dessa estagnação. O que aconteceu aqui? Os seus guias fizeram cobrança nessa pessoa por algum mal que ela te fez. e para que esse mal seja cortado que está com essa pessoa ela tem que se redimir até você ela tem que pedir perdão, desculpa mas ela vai fazer isso também por amor porque essa pessoa ainda te ama mesmo tendo errado com você você que vai definir o que você vai fazer em relação a essa pessoa mas sim haverá uma transformação se a pessoa vem até você vem te ofertando amor vem de uma forma melhor porque essa pessoa acredita ainda que vocês podem dar certo sabe que errou vai vir se declarar vai te pedir a tão sonhada desculpa ou perdão muitos aqui traíram muitos aqui bateram muitos aqui chutaram a porta falaram que não voltaria mais só que vai voltar volta e volta com a rabinha entre as pernas pedindo perdão pedindo realmente a sua amizade a sua atenção mas vai ser muito bom pra você porque também você não conseguiu esquecer esse ser humano porque existe amor o relacionamento de vocês é kármico mas já haverá uma conversa franca onde você tem que colocar o que você aceita o que você permite para que você possa sim viver a sua vida de uma melhor forma o mais importante aqui é que vai voltar pra você e você que vai dar as cartas você que vai demonstrar o que você quer isso vai trazer tranquilidade e harmonia tanto pra você como pra essa pessoa os próximos passos dessa pessoa é se equilibrar com calma te procurar pra poder conversar com você para que vocês possam se acertar eu vejo aqui esse ser humano hoje precisando muito de você demonstrando arrependimento demonstrando insatisfação com a separação que houve entre vocês e essa pessoa sabe que foi culpada ou culpado e ela vai tentar reestruturar o relacionamento de vocês aqui teve gente que morava junto teve gente que tinha família aqui e essa pessoa caiu na real e vem aqui realmente querendo agora corrigir o erro muito digno isso né pessoal se for de coração é digno pessoal do número 2 é esse ser humano vai te procurar próxima atitude dessa pessoa é reconhecer que errou e querendo ter uma conversa com você esclarecedora Santo Antônio que trouxe essa mensagem para você agradeça pratique a gratidão que a gratidão é muito importante tá pessoal se não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 19 horas de segunda a sábado canal Enigma do Oriente a resposta é por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp ok e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa deixe o seu nome para a corrente de oração o nome da pessoa que você ama faça os seus pedidos com fé e você irá realizá-los pode ter certeza desde que você não vibre a falta eu tenho eu posso e acabou é você mesmo você que determina o que vai acontecer na sua vida opção 3 são Lázaro para quem nunca teve nada com essa pessoa alguém que você conhece alguém que você está conhecendo e você quer saber as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você então traz a energia dessa pessoa para cá mentaliza esse ser humano com amor e vamos ver quais serão as próximas atitudes será que essa pessoa vai se mexer essa tartaruga quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo todo mundo que tem ativado o sininho todo mundo que tem participado do canal de certa forma tem gente são duas pessoas ou três no máximo de um canal que tem mais de 30 mil visualizações o que acontece tem gente que acha que eu não embaralho as cartas antes do vídeo começar os baralhos são preparados só para vocês entenderem por isso que aqui eu só faço isso aqui e acabou porque os baralhos já foram preparados os baralhos são descarregados existe todo um preparo tá gente só que as pessoas leigos que fazem esse tipo de comentário não tem essa consciência né aí falam por isso que a vida não vai pra frente porque tem certas pessoas que cuidam mais da vida dos outros do que a sua comprar um gato que tem sete vidas esquece a minha ai meu Deus vamos lá opção 3 São Lázaro vamos ver as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você só rindo né gente olha essa pessoa aqui tá com muito boa intenção que você trouxe pra mesa de jogo hein qual serão as próximas atitudes dessa pessoa aqui em relação a você canal Enigma do Oriente bom pessoal pra vocês escolherem aqui a opção 3 qual serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você começamos aqui com 10 de copas que fala de final feliz no amor simplesmente isso essa pessoa quer ter um final feliz com você no amor quer ter felicidade quer ter uma plenitude essa pessoa quer te reencontrar essa pessoa quer ter felicidade com vocês tá essa amizade traz pra essa pessoa sorte e a sorte vai trazer pra essa pessoa o amor tanto pra ela como pra você essa pessoa aqui é muito grata por ter você por ter conhecido você e aqui a possibilidade de vocês terem um relacionamento é muito grande grande porque se a pessoa te admira te deseja o que ela sente vem crescendo vem evoluindo essa situação aqui haverá mais comunicação entre vocês vocês vão realizar o sonho de ter um ao outro de ter uma família momentos felizes pra você vocês têm conexões de vidas passadas essa pessoa vem pra ser uma nova oportunidade na sua vida pra você viver um grande amor pra você superar qualquer obstáculo é o tipo de ser humano que vai estar ao seu lado pra qualquer coisa que você precisar essa pessoa é uma pessoa boa uma pessoa confiável eu falo pra você que essa pessoa aqui vai sim demonstrar pra você que sente ciúmes vai demonstrar pra você que ela fica te vigiando essa pessoa aqui ela simplesmente quer você e ela vai se comunicar com você demonstrando isso demonstrando que quer iniciar um relacionamento essa paradez essa falta de clareza não vai demorar mais essa pessoa vai sim demonstrar pra você o que ela quer iniciar uma relação iniciar um relacionamento com amor com respeito com dignidade essa pessoa sente um amor verdadeiro por você ela só é um pouco devagar às vezes porque ela age com paciência com sabedoria pra não te assustar pra você não ficar com medo de entrar numa relação agora essa pessoa gosta de você às vezes não demonstra sentimento pra não te assustar como eu acabei de falar mas a conexão de pensamentos entre vocês é muito grande essa pessoa ela tá sempre pensando em você de uma certa forma e o melhor pra vocês ainda está por vir aqui não tem nem muito que ficar ficar procurando pra ler porque aqui gente é uma concretização que vocês vão ter logo vocês vão ter um encontro íntimo pra quem não teve pra quem já teve vocês vão repetir essa pessoa ela vai celebrar muito ainda com você esse relacionamento vocês estão um na vida do outro e aqui gente vai permanecer pode ter certeza que vem muitas felicidades pra vocês ainda aqui tem tudo pra vocês terem uma plenitude pra vocês ficarem juntos pra vocês permitirem que esse amor possa ir mais além aqui logo logo vai virar um relacionamento e com certeza vai ser um relacionamento sério tá então desde já agradeça a energia de São Lázaro agradeça a espiritualidade por estar te dizendo isso que você também já sabia que logo logo vocês ser humanos vão estar juntinhos formando apenas um casal maravilhoso deixe o seu like ative o sininho compartilhe esse vídeo fale pra mim conte pra mim a sua história fale pra mim de onde você está falando deixe o seu nome pra São Lázaro abençoar você nome da pessoa que você ama participe da promoção das 5 perguntinhas são 5 perguntas que são respondidas através de gravações de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp essa aqui é a minha mãe Santa Saracali a rainha do povo cigano luz dos meus caminhos vamos ver a opção número 4 da Santa Saracali quais serão as próximas atitudes dessa pessoa lembrando que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece e você está com aquela maldadezinha gostosa e você quer saber se esse ser humano vai se mexer o que que essa tartaruga vai fazer vamos ver pessoal mentaliza viva Santa Saracali salve todo o povo cigano salve o povo da boa fé que esse mês de março possa ser um mês diferente para todos que o mês de abril seja maravilhoso que esse ano seja maravilhoso viva Santa Saracali o que você pode esperar dessa pessoa próximas atitudes dela pessoal canal enigma do oriente salve Santa Saracali salve Santa Saracali salve Santa Saracali salve Santa Saracali então o que você pode esperar dessa pessoa próximas atitudes dela começamos simplesmente com a carta do sol você pode esperar uma energia maravilhosa de sucesso de acontecimentos uma energia de dar espiritualidade demonstrando para você que essa pessoa tem sentimentos por você vem alegria vem felicidade vocês vão iniciar algum tipo de ciclo você ser humano essa pessoa vem para resgatar você para demonstrar para você que o amor existe muitas pessoas aqui não estavam acreditando ou não acreditam no amor mas o amor existe e você vai ver você vai iniciar um ciclo ao lado dessa pessoa aonde vai essa pessoa você pode até não sentir amor ou nunca ter sentido amor mas por esse ser humano aqui você vai sentir o amor como você nunca sentiu por ninguém essa pessoa está nos seus caminhos para transformar a sua vida trazer uma grande mudança na sua vida eu falo para você que esse ser humano aqui essa pessoa ela vem para mostrar para você que você pode superar qualquer tipo de situação desagradável essa pessoa aqui ela é muito otimista e vai demonstrar para você que a vida vale a pena ser vivida início de relacionamento as de copas início de relacionamento felicidade celebrações essa pessoa te ajudando a curar o passado você deve ter algum tipo de mágoa algum tipo de tristeza no seu coração por isso você não acreditava no amor essa pessoa vai te demonstrar que o amor existe vai iniciar um relacionamento com você seis de seis de ouro seis de ouro fala o que para a gente essa pessoa vem demonstrando atração física vem te seduzindo vem demonstrando desejos e vontade de ficar com você essa pessoa estava à espera do amor assim como você vem felicidade para vocês aí com bastante rapidez talvez essa situação vai se revelar para você eu vejo você conseguindo esses objetivos com muita rapidez você estava com o coração bloqueado mas essa pessoa chega para tirar a tristeza do seu coração te dar um caminho parece aqui que estão me dizendo aqui que você gosta de alguém mas essa pessoa que você está conhecendo vai fazer você esquecer o seu passado de vez e você vai ser feliz ao lado desse ser humano que você trouxe para a mesa de jogo canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal sei que você está rindo né beijo que você está rindo e se inscreva no canal 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 Obrigado.